Um som comum aos ouvidos de quem frequenta a Biblioteca da Literatura Popular, a voz da poesia. É nesse cantinho, criado na própria casa, que seu José Bezerra se debruça na máquina de datilografia para escrever versos, rimas e poesias. Meus inscritos voaram como o voo das águias. Atravessaram lagoas, rios, terra, mares e chegaram até as geleiras da eternidade. A admiração a Cordel fez dele um ícone entre os apaixonados pela literatura. Registros guardados como se fossem documentos e que chegam através de fotos e de e-mails enviados de toda parte do mundo. São expostos na Biblioteca. Ele tem toda a coleção de Cordel, obras de outros autores, além das quase 70 obras de sua autoria, entre folhetos e livros. O céu é o limite. É assim que tentamos definir a tamanha força de vontade de quem nunca sentou em bancos escolares, como seu José Bezerra. Um autodidata que usou de uma curiosidade aguçada para ousar todos os dias de voos cada vez maiores. Da infância à juventude, muito tempo se passou. Desfrutei da mocidade do que o mundo me mostrou. No fogo da vaidade, minha vida se frustrou. Meus trabalhos estão na França, na Itália, no Portugal. Inclusive, eu tenho várias mensagens de Portugal, Estados Unidos, Reino Unido. Todos os meus trabalhos escritos e falados já estão por esses lugares. Ainda com pouco domínio da língua portuguesa, seu José escreveu aos 9 anos de idade o seu primeiro verso. E a inspiração foi uma personalidade conhecida como Geraldo Comigente, no município de Campo Maior, onde seu José morava na época. Já entre os trabalhos gráficos, o primeiro foi o menino Sabiá, um livrinho de versos. Passava horas e horas ao Sabiá escutando, virando folha por folha e ao menino olhando. Enquanto o Sabiá se escava, todas as folhas virando. Você não se sente inferior a ninguém que teve na escola? Não, não, não. Pelo contrário, tem muitos que me pedem lição, não é porque eu não estou bonito e até o mundo está feliz. Hoje, aos 84 anos de idade, ele nos conta histórias. Histórias literárias e histórias de vida. Nessa longa estrada da vida, ele conta pra gente sobre uma legião de cordelistas que o acompanha. Sobre os desafios profissionais quando serviu a polícia militar, quando foi lavrador e da grande família que ele construiu. 16 filhos, 24 netos e 5 bisnetos. Olhando assim, é impossível não perguntar a ele se a sensação é a de dever cumprido. Todo mundo diz que o ser humano precisa fazer três coisas na vida. Um filho, escrever livros, isso aí já tem vários, e aquela outra é plantar uma árvore. O senhor já fez tudo isso? Tudo, tudo, missão cumprida e muito feliz por isso.